Jerusalém A natureza se calou Acabava de morrer O meio salvador Poderam contemplar Tanto sofrimento que ninguém Sabe explicar O que ele fez pra merecer O inocente se fez réu Sem culpa, sem pecado Padeceu sem questionar Naquele momento ninguém entendia Mas na mente de Jesus O que ele via era a igreja Ele teve forças para ir até o fim Porque ele viu você Ele viu você Tudo suportou Não tinha pecado, mas o mundo carregou Não tinha errado Mas assim mesmo o amor Se despiu do seu poder Para se vestir de dor Mas naquele momento de agonia Ele estava decidido a transformar Toda a história Deu a sua própria vida Deu a sua própria vida Para garantir Por amor Por amor Para salvar Para salvar Para garantir Para garantir a salvação Ele escolher Ele escolheu Ele escolheu Para carregar Deu a sua própria vida E o seu lugar Deu a sua própria vida Deu a sua própria vida Foi até o fim Sem questionar Teve forças para então vencer Porque Ele viu você Ele padeceu por amor Tudo Ele sofreu por amor Pra salvar quem não tinha perdão Para garantir a salvação Ele escolheu se entregar Deu a própria vida em seu lugar Foi até o fim sem questionar Teve forças para então vencer Porque Ele viu você Porque Ele viu você Ele viu você Ele viu você Então Eu vou te ver